Olá pessoal aqui Faltiax e sejam muito amigos aqui no meu canal Estou aqui num jogo Red Dead Redemption Eu vou jogar aqui com vocês Eu já joguei aqui um pouco Agora já falta pouco tempo Se é que é porcaria mas pronto Vamos a começar aqui Eu vou jogar aqui single player Que é melhor Eu já tentei fazer um vídeo online Mas não deu Se é que foi o problema Não havia cavalos nenhum Me irritava muito Mas pronto Mas pronto vamos lá Já vou começar aqui no inicio Então vou dar aqui um corte é mais fácil Isso vamos lá Já voltei Está aqui o meu cavalo Agora sim tem um cabelinho Vamos lá Querem um cabelinho É pá agora sim Agora sim Agora é só avançar né Bora lá Bora lá Bora lá Só não sei se vocês conseguem ver Pera aí Vou parar o cavalo Pera aí Não sei se vocês conseguem ver bem Pera aí Vou apagar a luz Eu sei Só se vocês conseguem ver bem Pera aí Vou ver Ah, acho que conseguem Vou ver aqui Não sei se conseguem ver Assim é que estava pessoal Se vocês conseguiam ver Pera aí E para eu arranjo Alguma forma Pera Vou dar um corte já vou Já melhorei melhor Acho que ela está melhor Já consegue ver melhor Bem melhor acho Ó Acho que ela só já consegue ver melhor Tá Vamos lá Vamos a começar aqui É onde É aqui Pera aí É aqui Então vamos lá Bora lá Agora sim Vocês veem Bem melhor Acabou Vamos lá Bora lá Para a guerra Caraças Ai 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 Eu já ia fazer porcaria Mas pronto Porque eu quando clico no X A barra do cavalo baixa Quando baixar muito Quero dizer que já Já Que fica muito cansado o cavalo Deixei cair Deixei-me cair Deixei-me cair Deixei-me cair Não é legal Ah não 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 Esqueci-me cair Ai ai A barra Esqueci-me de sempre da barra É longe aqui É longe aqui Não 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 Bora vamos lá bora come on é longe é longe vamos lá cansou-se outra vez é aqui vamos lá ok para lá é o que é o que é? é o que é? Ficou! Come back and finish me off! Oh! Ficou! And I'm firing 50! Ah! Escudo! Make sure you stay on the road! I don't know how much I can change right now! Leave your driving to me! I'll go as easy as I can! I can go! What are we doing for?! Please! We must keep moving! We must keep moving! You look like you got them all! Now get me to a doctor! What the hell happened to you? Bandits, hoodlums, the scoundrels shot me flying and left me to die! I can see that! Once again, I'm the victim of my own success! They see a man in a wilker Agora, só deem like pessoal, deem like e subscrevam no canal, assim não para a esquerda, pessoal. Eu vou pegar o meu canal de história, ficar muito cercado com o meu canal. É muito difícil também, pegar os vídeos, também da net, é muito difícil. Apenha logo pessoal, viram? Ah, perdi! Perdi bem agora. Fogo. Joguei mal, joguei mal. Fogo, joguei mal. Vamos ter que fazer isso tudo de novo. Eles não conseguiram matar o gajo. Joguei mal, foda-se. Não, que quarta! Vamos! Vamos! Deve ser rápido. Deve ser rápido. Deve ser rápido! E aí agora eu vou te bater. A gente está indo para o hospital A gente está indo para o hospital Não é tão rápido Eu não sei se eu conseguirá Se não chegarmos para o médico Você definitivamente não conseguirá Bate aí Passe! Estou indo para o hospital Tens de ser rápidos Quando acabar aquele tempo ali Perdemos Rápido, rápido, rápido Gordo Não! Fala difícil! Ah não Perdi outra vez Não, não, não Chegámos Não, não, não Ufa! Chegamos a tempo! Ai, cheguei a tempo! A sorte! Tive sorte! Porque cheguei a tempo! Não sei como, mas cheguei a tempo! Ok, vamos lá! Que espetáculo, ok! Vamos fazer mais um jogo! Ah... Como não está aqui! Eu ando neste momento! Ah, não dá para andar! Ah, está aqui! Eu chamei a gente e a gente. Mas não dá! Ah, é só ir para aqui! Vamos lá! Vamos lá! Aí já vi que vamos disparar para alguém, pá! Vai ser difícil, vamos lá! Eu não sei se que não foi para. 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 Seu tonic tem ajudado a grande maioria de pessoas. É um problema de breakthrough do mundo. O resultado de anos de pesquisa. Se que não pudesse curar ele de sua doença. Eu não seria tão desfizante de ciência se eu fosse você. Os tempos mudam muito rápido. Ele não é mais um cientista que eu sou um prefeito. Mas as pessoas podem gastar o seu dinheiro ou o seu dinheiro. Ele é certamente um personagem. Esse West Dickens. Eu não entendo o que ele disse. Um artista mais flamengo do Funko que eu nunca conheço. Olha. Vultures. Nós deveríamos ver isso. Marston, Eli. Vem ver o que é. Desculpem. Eu trouxe isto aqui. Isto parece sempre. Não sei como. Vem ver o que é. Vem ver o que é. Vem ver o que é. Ah, não. Eu tento entrar. Não sabia. Vem ver o que é. Vem ver o que é. O que é que é que fazem aqui? Vem ver o que é. Vem ver aqui. Ok, vamos embora Ok O que é o outro caminho? Menos são nascidos e então são formados Ou seja, isso é como eu vejo Agora Quem poderia ter feito uma coisa assim? Vou usar para o prato e a minha arma Especialmente não as palavras que eu fiz para a cidade Entre os garotos de Walton e os rustlers nós estávamos espelhando muito sangue Oh, os vultos! Isso não parece muito bom Verdade! Vamos lá, vamos ver Mais uma Mais gente morta Fogo! Aqui é tudo morto Esta vez agora é para matar Não é para matar, tenho certeza É que eu estou a ir para! Para o cavalo Eu tenho que parar o cavalo Ah, eu tenho que ir para o cavalo Ah, eu tenho que ir para o cavalo Ah, eu tenho que ir para o cavalo Ah, vai aí Ah, vai aí Ah, vai aí Vou ver aqui O que eu vou fazer aqui? Nada? Ok Eu vou fazer aqui Pessoal, eu gosto também de fazer isso Tonto Ah, eu vou fazer aqui Tonto, 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 tonto Tonto, tonto, tonto Tonto, 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 tonto Tonto, tonto, tonto O que eu vou fazer aqui? Vamos, vamos! Vamos continuar aqui! Nada! Para isso, seria mais de nada! Nós devemos estar aqui só! Aqui dentro! Nós devemos estar aqui dentro! Já prepara a bala, não é? Acho que é para esperar aqui! Ah, eu não vou gastar minhas balas com isto! Porra! Abriu! Ai, caralho! Está lá um gajo a pendurar! Caralho! Um gajo pendurado! Bora, bora, bora! Está lá o gajo a disparar! Vai! Vai! Maquerala deles, pessoal! Mata! Ai! . 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 Não sei, vou me dar arma, pessoal. Caralho, você está... Está me baixo, está me baixo. Matei! Matei, matei. Vamos ver isso aqui. Estás aqui em casa, pessoal. Faltam duas pessoas, pessoal. Duas pessoas. É que tu te acha? Não acho o gajo. Faltam duas pessoas, gente. Quero que não é que vocês choram. Correto-se, croira. Espere a outra. Não é? Vamos embora. Eles estão aqui em cima. Agora é para cima. Vamos com ele. Vamos acabar com isto. Agora eu vou acabar com isto com a pistola. Ah, caralho! Ah, não! Matou-a! Caralho, matou-a! Fiz mal, tenho disparado. Tenho disparado aí na cabeça. Desperando para a pistola dele. Feito burro. Lá chega outra vez. Caralho. Só ali estava a dizer que faltava 5 minutos. Não faltava 5 minutos. Deixem-a! 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 Bora, bora, bora! Vamos lá perto da rainha, bora! Bora, bora, bora! Toma! Varia na câmera! Toma! Toma! Toma, é só comigo que��aires com o risco. E agora! Vai que ganho! Vamos lá para trás. Isso! Agora estão nas lá em cima. Agora tem que ter cuidado. Não o mates, cabra! É agora, pessoal. Estão com mim! Olha lá! Eu vi algo! Você vai ficar tudo bem! Agora sim, cabra! Não te metas, cabra! Cabeça! Como? Obrigado com o dinheiro. Eu estou do dinheiro. Vou trabalhar ali com o dinheiro. Obrigado com o dinheiro também. Vamos lá! 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 O que é que é que é que é? Oh! Não existe alguém ou o que? O João matou! O João matou! Estou desacobado! Oh ok! Oh, Norman Dique Um para o cão! Caralho! Bom, eu já acabei Agora, espera pessoal, vou ver aqui Quanto é que faltam aqui os segundos? Tem que ver Isso deve faltar pouco pessoal Por isso, não sei Vou ver aqui Ah, não é este pessoal, desculpem Vamos, deixa eu ver aqui Quanto é que faltam? Oito segundos, e oito minutos pessoal Faltam oito minutos, então já Não vou ter que encerrar pessoal Espero que vocês tenham gostado pessoal Se gostaram deixem um like, subscrevam no canal E põe-me os favoritos Deixem-me os favoritos pessoal Por favor Se inscrevam no canal E Tchau